BMW 325 1995, a famosa carroceria E36 da BMW. Essa carroceria aqui, com certeza absoluta, é um futuro clássico. Quem não desejou isso aqui no começo dos anos 90? Começou a vir para o Brasil em 91, como importação independente, em 95 a BMW trazer esse carro oficial. Essa carroceria foi fabricada de 1991 a 1999, sabeme, chegou para a gente, os vidros elétricos não funcionavam, o interior todo mofado, roda toda ralada de guia, enfim, fizemos uma geralzona nela, uma customizada, uma revisão e ficou um projeto bem bacana. Começando aqui na frente, lanterna branca, farol Aftermarket com Angel Eyes dentro, opção do cliente. Essas rodas estilo M5, esse aerofólio traseiro Aftermarket e a lanterna aqui traseira com a parte de cima da seta branca em vez de laranja. A gradezinha na frente, igual da M3, esse frisinho aqui, original dela é cromado e na M3 é preto, com visual bem bacana. Essa carroceria ela é muito feliz. Sabe que a série 3 da BMW representa 30% das vendas totais da BMW. Essa receita, sedãzinho bacana, com esse design legal, motor 6 cilindros em linha, já tinha dado certo no Brasil com o Opala e depois dos anos 90 com essa BMW. E aí fizemos um escapamento de Acinox e olha o ronco que bacana que ficou. Eu gosto muito do ronco desses motores BMW 6 cilindros, quando é aspirado é bem legal. Então é isso, um carro com custo-benefício legal, futuro clássico, prontinha para entregar para o cliente. Ele vai se divertir bastante com esse carro. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like aí e não esquece de seguir nosso canal. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri